Música Bom dia irmãos, na gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu estou de passagem por aqui, resolvi chegar aqui para gravar esse vídeo para vocês Estou aqui no mar, é o mar de rocha, o mar de pedra, escorreguei aqui, deixa eu passar aqui na areia Então resolvi parar aqui, fiquei pensando, olhando essa imensidão E lembrando que Deus disse para Jó, Jó 38, a Bíblia diz que Deus colocou um limite Deus disse para Jó, eu coloquei um limite para o mar E disse para ele, até aqui virão as suas ondas orgulhosas Aqui estão essas pedras, essas rochas que vocês podem ver São um ar de pedra, muitas pedras E Deus disse, eu coloquei um limite E então, dá para se entender que todos esses anos de formação Você sabe contar, o mar, ele vem até aqui Ele obedece a voz de Deus Deus colocou um limite para ele Assim como Deus colocou um limite para o mar Eu quero dizer a você nessa manhã Deus colocou um limite para mim Deus colocou um limite para você E esse limite nós não podemos ultrapassar Então, dizendo assim, se Deus colocou um limite para o mar Um limite para o vento Um limite para tudo nesse mundo Para o sol, para as estrelas, para tudo Para as nuvens, né? Ele colocou um limite para mim, um limite para você Isso quer dizer também, meu querido Minha irmã, meu irmão Que a sua decepção tem um limite Sua prova tem um limite A sua dor tem um limite Tudo nessa vida tem um limite Assim como Deus colocou um limite para esse mar Então, tudo tem um limite na vida Deus colocou um limite Para essa imensidão Você imagina esse teu problema Ele tem um limite A sua dor tem um limite Às vezes, o médico Chega a um ponto e diz assim Olha, eu não posso fazer mais nada Porque o médico é limitado Tudo nessa vida é limitado Porém, Deus Ele é o ilimitado Não há limite para Deus Ele coloca fundamento nas coisas Ele coloca paz nas coisas E essa paz permanece para sempre Então, eu quero dizer para você nesta manhã Se você até aqui Confiou em Deus Se até aqui Você via confiante Esperançoso Esperançosa Por alguma razão Por algum problema Por algum problema Que você talvez não vê a solução Esse problema tem um limite Ele não pode ultrapassar De forma alguma Os limites que Deus colocou Assim como o mar não pode ir além Além Desse limite Esse limite Esse é o limite dele Deus traçou Quando tirou ele da madre Quando Deus tirou o mar da madre Deus traçou para ele Esse limite Certo? Então, saiba Então, saiba que para toda e qualquer situação Que você esteja vivendo agora Passando a sua vida Há um limite E vai chegar no seu limite E Deus vai te dar a vitória O limite do mar é ali O limite dessa dor é nele O limite dessa frustração é nele Que Deus te ajude Que Deus te abençoe Que Deus te dê a graça Que você possa confiar Assim como Deus Dê indito na sua palavra Ele vai cumprir Com você E com todos nós Portanto Deus te abençoe Deus te dê a graça E fortaleça A sua fé nele Abraço